Hoje vamos relembrar mais momentos divertidos, curiosos e até absurdos que rolaram com esse gênio da comunicação na TV, Silvio Santos. Fala noventistas, aqui é o Noj. Se você que é noventista e quer adorar ver as prezepadas do Silvio na televisão, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o nosso conteúdo, inscreva-se que rola vídeos como esse, de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! A gente bem sabe que a zoeira é vírgula pra Silvio Santos. Principalmente, correndo o assunto, é Ellen Gansaroli. Olha você na capa. Eu sou muito brava, eu acho. Impressionante. O jornaleiro falou comigo que logo que ele recebeu, vendeu tudo. Tá bonita, também gostei muito. Com essa pose que você está aqui na capa, eu vou te levar pra jantar. É? Vou te levar pra jantar e vou te dizer, eu vou te levar quando eu estiver com muita fome, porque eu vou comer mesmo. Vou fome. Vou levar. Tô cheio de fome. Mas às vezes é o próprio patrão quem recebe a cantada. Uma cantada pra lá é absurda, isso é verdade. Já fez teste pra atriz? Lógico. Você acha que eu tô na novela como? Fez teste pra cantora? Também já fiz. Já fez teste para apresentadora? Já também. Já fez teste do sofá? Esse ainda não é o sofá. Se um dia eu tivesse que fazer esse tal teste, né? Eu adoraria fazer esse teste com o senhor. Porque o senhor é Silvio Santos. Agora, esse bando de artista falido, esses estão por fora. Tô fora? E nem quando o Xaveco vem da plateia, o senhor Abravanel perde o rebolado. Quero ver. Vai. Toca disco? Acertou. Toca disco. Já acertou. Muito bem. Muito bem. Muito bem, Maria. Muito bem. Muito bem. Bem, namorar não. Aqui não. Não, né? E lá fora? Pode ir lá fora? E lá fora? Pode ir lá fora? Lá fora eu vou pensar. Aguenta aí. Tá? Deixa eu ver se tá dando pro gasto. Tá? É, dá pro gasto. Mas assim, nem quando o assunto é sério ele perdoa. Aliás, ele aproveita pra assumir o que faz. Andaram saindo umas coisas meio esquisitas. Inclusive, você não deixa mais passar gravação nos monitores. Porque tem alguém que anda falando demais. E o pior, inventando pra outras emissoras. E saíram coisas ao meu respeito aqui, dizendo que você me expulsou daqui e que eu não fazia mais parte dos pontinhos. É, eu tô aqui 10 anos, você sempre me respeitou, sempre me tratou muito bem. Não, eu já cantei em você uma função de vezes. Você não quis dar. Isso é diferente. Você não quis dar, mas eu cantei e cantei. É, mas a gente se entende. Eu sei me defender bem. A melhor defesa é o ataque. Mano, é só gente que casca o bico com as presepadas do Chuvionão. Não, às vezes ele próprio não se aguenta. É uma frase filosófica. A verdadeira felicidade consiste em chegar a tempo neste lugar. Onde é que vocês, colegas delas, colocaria essa frase? Cabrito Tevez, onde é que você colocaria essa frase da Lívia? Na privada, senhor. Na hora de carregar a total. Cabrito Tevez, você vai correndo. Aí você senta. Aí você bota os peixinhos para nadar. Que nojo. Quando junta uma vidente com poderes esquisitos e a trollagem do patrão, aí que a vaca vai para o brejo. Eu não estou curioso. Fale alguma coisa de mim, não tem problema. Assim? Vontade. Seu quarto é azul? Hã? Sua cueca. E o seu pai? Pode conferir. Sua cueca é azul, Silvio. E a gente? Tenho certeza. É. Cuecão de couro, mano. E o bicho não está nem aí, não. Ele zoa com qualquer um mesmo. Agora, valendo 70, quem será? A César Filho. A César Filho. Acertei. Não? Não acertei? Não é o César Filho? Com essa boca de chupa-ovo? Não é o César Filho? Não é ele? Caramba, não é ele? Eu pensei que fosse. Dei, eu sei quem é. Com essa boca de chupa-ovo? Não é o César Filho? Outra característica comum do Silviola é fazer aquelas perguntas pra lá de desconcertante. Mas quando eu falo desconcertante, é daí pra baixo. Hoje você é padre? Sim, sou padre. E há quanto tempo você está formado padre? Dez anos. Desses dez anos, você não saiu com nenhuma garota? Não, senhor. Tem certeza? Absoluto. Tem certeza? Sim, senhor. Quer dizer que você é virgem até hoje? Mas antes de você ser... Sou de aquário. Antes de você ser... Antes de você estar no seminário, você não conheceu o bem e bom? Não, eu fui pro seminário jovem, né? Com 13 anos eu já estava no seminário. Então você até hoje não sabe o que é sexo? Não, senhor. E se tentam fazer uma piada com o Silvio? Ele se diverte, mas logo prepara outra ainda mais genial. Toda vez que você está lá nos Estados Unidos, você está sempre com uma camisa florida. É sempre a mesma que você usa? Rico tem dez camisas, usa só duas ou três. Tem dez sapatos, rico tem tudo de monte. Tem tudo de monte, não usa nada. Tem dez sapatos, gosta sempre de um ou dois ou três, acabou. Tem dez camisas, gosta sempre de duas ou três, acabou. Tem dez mulheres, gosta das dez. Eu sou safadão. Às vezes não dá pra saber se a zoeira vem do próprio Silvio ou da produção. Ainda assim, a trollagem é inevitável. Diga alguma coisa que cresce ou aumenta de tamanho no corpo de um homem. E até quando o povo tenta homenagear o patrão, ele dá um jeito em esculhambar com tudo. Vem você de óculos, coroguete, essa é uma coroguete bonita, olha só. Olha, olha, animada, ela é animada. Ela é... Uma poesia. Meu bem, não, poesia eu não gosto, não gosto de poesia. Não, não gosto de poesia. Não, poesia eu gosto daquela, batatinha quando nasce. Não, não, não. Não, essa é a poesia, não, poesia eu quero ouvir, se for ruim. Mas é bonito. Mas se for ruim, eu vou dizer que é ruim. Eu pergunto pra ele. Não quero perguntar pra ninguém, se quer eu usar. É. É poesia que você fez. Pra quem? Pro programa Silvio. Pro programa, porcaria, eu vou ver. Não, eu quero ver, se for ruim, eu digo que é ruim. Pode. Posso falar. Pode. Fala mesmo, hein. Fala, Silvio. Pode falar. Tá bom. O programa Silvio Santa é muito bom de se ver. Tem brincadeiras e sorriso e dinheiro pra você. É ruim? Vem. Vale nada. Eu tenho uma melhor do que você. Sonhei com uma imagem tua. Saí de casa, fui fazer cocô na rua. Agora ele pegou pesado. Não é, pegou pesado mesmo. Mas e pra você, qual o momento mais marcante, mais absurdo, mais engraçado de Silvio Santos na televisão? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, esparrama esse vídeo pra meio mundo. E eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos dessa série maravilhosa. Pra você continuar maratonando com a 90, é só clicar aqui ao lado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Norte aqui. E foi. Valeu.